Olá, pedacinho do meu coração. Como é que você tá? Eu espero que bem, hein? Já vai tirando seu chinelinho. Me acompanhe nessa maravilhosa conversa que nós teremos agora. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho de notificação e vem ser um pedacinho do meu coração. Então, vamos falar sobre a vida. O que a gente pode falar sobre a vida hoje? Hoje, eu tava aqui pensando, olhando umas mensagens suas, me pedindo pra fazer um vídeo sobre vai ficar tudo bem. E aí, eu soube você. Eu não, assim como na primeira vez, eu não preparei nada pra dizer. Eu prefiro que essas coisas venham do coração, sabe? Por mais que às vezes fiquem um pouco confusas no começo. Mas logo a gente desenvolve. Tá tudo certo. Porque no final fica tudo bem. E é isso que é a mensagem que eu quero passar. Sempre. Faz tempo que eu não gravava esse vídeo. E faz tempo que você me pede. Eu sei. Porém, eu acho que eu preciso estar num momento, assim, muito tranquilo na minha vida. Pra eu passar esse tipo de mensagem pra você. Não. Não que eu não estivesse num momento tranquilo antes, mas... Com muito trabalho e tudo mais. E hoje eu não tô mais tranquila. Tô só gravando a SME. Então... Eu resolvi gravar e falar um pouco pra te animar. Passar alguma mensagem de amor, de paz, de segurança. É complicado falar que vai ficar tudo bem. Mesmo a não saber do teu problema. Eu já passei por tanta coisa, tanta coisa na minha vida. Quisei eu te contar se você... Olha, não sei o que você faria. Mas... Teve momentos que eu pensei... Até mesmo em tirar a minha própria vida. Sim, eu já pensei nisso. Que irônico, né? Hoje eu amo a minha vida de um jeito maravilhoso. Eu aprecio cada momento dela. Eu não tenho medo que aconteça qualquer coisa. Que estrague a minha felicidade. Que estrague o meu... O meu momento de paz, de alegria. E eu sei que não é fácil passar por momentos assim... De dificuldade, de tristeza, de angústia. Mas... Eu quero dizer pra você... Que na época que eu passei por isso, eu tava sozinha. E eu não tinha ninguém... Pra mim dizer que ia ficar tudo bem. Mas sabe o que aconteceu? No final. Não que isso seja o final, mas... Foi um... Desfecho pro final feliz, assim, sabe? Tipo, fim de desenho animado. Fingar, pãozéu. Que os problemas acabaram. Ela casou e ficou feliz. Tipo, tipo isso. Além de eu estar aqui, né? Quase chorando. Eu tô... Crepada. Tô tendo que parar a cada, sei lá... Dois minutos pra tossir. Mas enfim... É... Não é um fim. Mas é tipo... O fim dos problemas. Pro começo da vida. Feliz. Tipo, isso. A verdade é que os problemas nunca acabam. Tá? Deixa eu te contar um negócio. Os problemas nunca acabam. Sempre vai ter algum problema novo. Mas conforme vai passando o tempo, eles vão ficando... Menores. Talvez. Ou talvez eles não mudem de tamanho, mas só mudem de importância, sabe? Você olha e pensa... Ah... Já passei por coisa pior. E aí... Você sabe que no final vai ficar tudo bem? Você sabe que... Tudo vai se resolver da maneira mais correta e maravilhosa possível? A verdade é que se você... Se você... For... Bom... Tiver... Em paz consigo mesmo... Tudo vai dar certo pra você. Eu acho que isso... Pode ser ou não uma lei da vida. Não sei. Mas de alguma forma você vai ter muita felicidade na sua vida. Eu não sei como, em que área. Mas você vai ter. E... Quando eu passei por esses momentos de angústia na minha vida... Eu... Eu sofri. Eu pensei que nunca ia acabar. Eu... Cheguei a... Quase desistir. Eu queria arrancar meus cabelos fora. Tipo... Sabe? Arrancar mesmo. Eu queria sumir. Eu queria, sei lá... Ter um super poder e desaparecer. Mas... Eu fui crescendo. Amadurecendo. E vendo que... Não era bem assim. Eu não tinha nenhum super poder. Eu não podia desaparecer. Eu não podia... Ignorar... Tudo que acontecia à minha volta de um rim. E... A verdade... É que... Um dia... Eu resolvi tomar uma atitude. Dar um tapa na cara dos meus problemas. Das minhas angústias. E falar... Dane-se. Eu vou viver a minha vida. Do jeito que eu quero. Nada de ruim vai... Pedir... Que eu viva a minha vida do jeito que eu quero. Do jeito que me faz feliz. Não sei... O que vai acontecer daqui pra frente. Mas eu vou tentar. E no momento que eu tomei essa atitude. Eu levantei a minha cabeça. E fui forte. Eu... Segui o meu caminho. E sem querer... Eu acabei encontrando o fio. No meio dele. Mas... Eu não quero que você pense... Que você precisa encontrar alguém... No meio do caminho pra... Pra te ajudar a sair dessa. Sabe? Não quero dizer que você precisa encontrar alguém. Não é isso. É só que... Quando eu parei de me importar... Com as coisas que me odiavam de ruim... E as coisas boas... Começaram a acontecer. E é isso que vai acontecer com você... A partir do momento que você... Esqueceu os problemas. Esquecer é difícil, sim. Vamos pegar mais leve. Deixar de lado. Eu vou resolver. Eu vou pensar numa maneira de resolver você. Probleminha. Fica aí. A gente não consegue fugir dos problemas. A gente não consegue... Fazer eles desaparecerem assim. Infelizmente. Não tem como. Se a gente começa a colocar de lado. E começa a apreciar as coisas boas da vida. As coisas boas vão sendo atraídas. Acredita. Acredita em mim. É sério. Não pensa em nada ruim. Não pensa em... Nada que possa te fazer mal. Pensa que você tem uma vida toda pela frente. Pensa que... As coisas vão dar certo. Em algum momento. Sabe o que move? O ser humano. É a esperança. É a esperança de que... Em algum momento vai dar certo. Acreditar. É preciso. Acredite que vai dar certo. Que vai ficar tudo bem. Que tudo vai se resolver. Eu não estou pessoalmente aí com você. Mas... Você me encontrou aqui nesse mundo vasto do YouTube. E no que eu puder te ajudar. Com essas mensagens boas que eu faço. Com esses vídeos de... De contos. De SP. Enfim. Eu vou te ajudar. Eu não posso fazer muito mais que isso. Senão... Eu teria que me dividir... 35 mil pessoas. Talvez menos. Mas... O que eu puder fazer aqui... Daqui... Eu vou fazer. Esses vídeos de vai ficar tudo bem. As vezes pra mim é tão difícil. Mas é tão bom. Porque... As vezes eu... Eu penso em alguns problemas que eu já tive. Que eu não tenho mais. Ainda bem. Mas me fazem pensar. E me fazem refletir que a vida é... É boa. Viver é bom. E no final dá tudo certo. O importante é a gente... Não desistir. Guardando muito esse vídeo. Porque eu tô tosendo demais. Mas é bom que assim eu tô... Uma... Uma acalmada. Bom. O que eu quero dizer... É... Não desista. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Não desista... De quem você ama. Não desista de quem ama você. Não desista da vida. Jamais. Porque a vida é boa. É boa sim. Saia. Veja gente nova. Viva como você quer viver. Não tenha vergonha de ser quem você é. Cã. Cã. Porque você é especial do seu jeito. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa ser igual a pessoa que se formou e... Tem um ótimo emprego. Você pode ser diferente. Não tem problema nenhum em ser diferente. Você pode... Você pode... Casar... Ou não. Você pode... Você pode... Sei lá... Ou não. Qualquer coisa. O importante é você não desistir de você. De quem você é. Das tuas... Pretensões. Das tuas... Enfim. Da tua vida. Não desista. Vai ficar tudo bem. É o que eu tenho pra dizer. Pra você. E pra mim. Tudo ficou bem pra mim. E eu sei... Que tudo vai ficar bem pra você também. É só você acreditar. E ir lá no fundo do peito... Pegar aquela pontinha de esperança. E aumentar ela. Muito, 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 muito. E colocar ela pra mover o teu coração. Pra te mover. Se mova. Te levante. Caiu. Levanta. Tenta de novo. Tipo Capitão Marvel. E vai em frente. Que eu tenho certeza. Que você vai conquistar. Tudo que você almeja. As vezes. A gente almeja umas coisinhas. Que não estão planejadas pra gente. Não sei o que acontece. As vezes você começa uma faculdade. Mas no futuro você acaba fazendo outra coisa. Assim como eu. Mas eu tô feliz. Mesmo não tendo... Cumprido com... Aquela obrigação da faculdade na época. Eu... Na verdade não sabia se era bem o que eu queria pra mim. Eu só fui seguindo. Mas a partir do momento que eu comecei a seguir os meus próprios passos. A decidir pra onde eles iam. Aí sim. Eu comecei a viver de verdade. Os problemas não acabaram. Como eu disse. Mas... Eu tive mais força. Pra enfrentar. E é assim que você tem que ser. Em toda a sua vida. Enfim. É isso. Eu vou ficando por aqui. Porque eu sou chorona, né? Você vê, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tenha te dado uma recarga muito grande de energia, de esperança. E... Que você tenha ótimos sonhos. Que você... Possa... Descansar. E acordar revigorado. Revigorado. Pro novo dia. Uma nova semana. Pro resto do ano. Pro resto da vida. Sempre. E conte comigo. Aqui no Youtube. No Instagram. Eu sei que a gente tá longe. Mas... O legal dessas redes sociais. E da tecnologia. É essa proximidade que a gente tem. Mesmo de longe. Pode me pedir o que você quiser. De vídeo. Que o que tiver ao meu alcance. Eu vou fazer aqui. Pra te ajudar. E pra me ajudar também. É muito gostoso fazer esse tipo de vídeo. Eu fico feliz. Enfim, é isso. Eu amo você do fundo do meu coração. Obrigada por você estar aqui. Cada vídeo. Obrigada por você fazer parte desse canal. Que pra mim começou como uma coisa... Não boba, mas... Eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia se eu... Tinha jeito por coisa. No fim, eu acho que... Até que eu tenho. Ou não. Não sei. Mas se vocês gostam de ver, então... Eu também. Enfim, é isso. Agora eu vou mesmo. Porque se não, ó... Eu fico aqui falando mais duas horas. E eu sei que você ia gostar. Porque você gosta de ficar soando aqui, né? É. Pois, né? Bota um sorriso nesse rosto. Antes de dormir. Fala pra si mesmo. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. E dorme. Dorme bem.